E aí galera do grau, estamos aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas retosservas, tudo aqui ó, descendo embaixo do vídeo. Oi galera do grau, bora pegar e dar um treininho nessa bike, mandar uns grauzinhos murchos né, vamos ver se tá bom aqui ainda. É, tá do grau, eu tava mano, analisando aqui, um dia eu fui esticar isso aqui com o pé, acabei entornando essa pecinha mano, aí ela começou a cair até umas horas, até desistir de se dia de gravar. Aí depois eu vi que é só alinhar essa pecinha, fica 100%. Mas depois eu vou ver se eu comprei outro esticador, mas não sei o que eu vou fazer ainda, vou analisar. E gado o grau, aconteceu um bobo sinistro aqui, tava vindo ali por baixo né, mais ou menos ali. Vocês sabem que aqui mano, o pessoal vem muito pra treinar né, aprender a dirigir, tem até uma pessoa também, outra aqui ó, aprender a dirigir. Mano, será que a mulher pega velho, na curva, ela subiu em cima, saiu arrastando aqui ó, tipo uma roda em cima da calçada, e outra aqui, e foi indo, aí passou direto, e subiu o canteiro, meu Deus, aí só parou o carro, acho que acho que travou, tá ligado? Falei, caraca, assim, nisso, falta de carro de autoescola. Quem é raiz do canal né mano, lembra que nós vinha aqui ó, e não tinha nada né mano, aí agora tem em casa os bagunços, fica mó ruim pra gravar. Mas bora aí, fofocas, vamos deixar pro lado, e bora treinar com essa belezinha, bora ver se sai alguma coisa né, bora. Bora gado grau, tá vendo que tem um ciclista ali. Sai que sai alguma coisa ou, ou melhor coisa que não escapa. Ó, aquele carro que tá vindo ali mesmo. Bora ver se sai alguma coisa, ou não. Ó, toma aqui ó. Ó, essa barca é leve, hein. Vai pra Cuba? Olha, a barca é levinha né, agora é parte triste, subiu tudo de novo. Bora ver se sai um suicida? Acho que tá muito rápido. O pé fica batendo no banco. Ai cara, tem que ser mais devagar. Rapaz, acabei com o chinelo. Acabei não. Ficou pegando aqui mano, pneu velho. Que agonia. Tá vendo como sobe tranquilo? Só faltou embala ó. Só que aí se embala muito, o pé pega no pneu. Vamos lá, descidona, vixe. Vai embora fi. Se vocês querem ver, eu vou testar ali embaixo pra vocês verem. Bora lá. Bora ver agora fi. Tentar embalar mais. Ah, desembala muito ó. Desembala foi embaçado hein. Deixa eu embalar mais. Deixa eu embalar mais. Deixa eu embalar mais. Acho que agora vai. Olha o calango. Tem que ver que nós podia mandar um zerinho né. Mas acho que não consigo não, gato grau. Vai que você em marcha. Nossa. Vamos só tentar pra ver. Nossa. O que pesa velho. Mano, tô ralando lá ele. O bumbum lá no pneu. Forçando pra trás. Lá ele. Mano, minha mão dói. Que tabu. Mano, tá pra mandar hein. Caraca, tá pra ir. Mano, minha mão dói porque tá vendo o guidão aí tá assim ó, pra cima. Aí seu pulso fica todo torto mano. Credo. Mas eu acho que é costume que lá na bike montadinha, ele é pra baixo assim né. Imagina, a minha vida toda acostumada daquele jeito. Mas dá pra ir. Nossa, surpreendi. Só essa areia. Essa areia é a nossa terrazinha aqui ó. No canto. Cheio de pedrinhas. Mas o bom é que essa roda aqui não para mano. Pensa numa bike que faz a ele bem. Mano, que pesa né a bike sem marcha ó. E a roda não para, a roda que tá girando. É a bike que mais gira a roda aqui lá ele. Que eu tenho mano. Você é louco? Essa aqui eu acertei na montagem mano. Caraca. O bicho roda muito mano. E olha que tá com freio e tudo. Toma. Quem lembra que eu tinha uma dessa? Ai caramba. Depois eu vou fazer um vídeo mano. Por isso que eu falo. Segue lá no outro canal. Vou fazer um vídeo por quê. E se compensou. Eu ter vendido a XRE. Zero a que eu tinha. Tirei da agência mano. Pra ir pra uma twister. Depois eu faço um videozão lá. Sabe que tá gravando ainda? Certeza. Pé de apoio. Cruzou. Só faltou voltar hein ó. Já pensou? Fazer aqueles pulinhos. Mangado grau. Vamos tentar fazer o quê? Mandar um RL com ela mano. Acho que o RL aqui não tem desculpa hein. O ruim é que eu tô com medo. Porque ela é muito levinha mano. Olha que eu falei naquele vídeo. Que eu queria garfo normal. Sem suspensão. E com freio. Lembra na outra pra mandar os RL? Vamos ver agora filho. Mano tô em choque. Mas vamos tentar. Porque mano. Essas vagas que levinha assim. Com esses freios. Qualquer RL adinha assim. Adeus. Olha que os caras mandaram grau mano. De moto. Os caras tá confiando. Vem aqui hein. Que moia tá ligado. É que dá pra sair por ali. Deixa eu testar aqui. Vamos ver. Ninguém. Mano. Dá pra ir mais. Ah. Dá um medinho velho. Tem que pegar uma descidona mano. Mas eu tô com preguiça de subir. Vamos ver aqui ó. Aqui toma hein. Cheio de areia. Cara. Ela é muito arisca velho. Nossa. Nossa. Dá mal medo velho. Ela é muito arisca. Por que ela tá caindo? Que loucura mano. Olha essa descidinha. Ela puxa. Mas dá pra ir. Manda mais uma pra ver. Que ia mandar o quebrão né. pastor. accredição. Olha. que ia Ga' pôr com a vila durex. Ah, freio demais Caraca, mas saiu hein, ai, quase pegou o pé, nossa se fosse uma rupinagem pegava, nossa tem que saber que é alto ainda, cansei agora, mas saiu rápido hein, vocês viu, acho que é o jeitinho só mano, nós vamos pegar a principal ó, mandar a marcha já no grau Fiquei com medo do pessoal ali mano Vai embora ó Eu vi uns caras que esticam aqui ó, e vai manda uns graus assim a roda, ó o brisa né mano, se eu tiver a disposição pra treinar e se compensasse pra mim eu fazia, eu tentava né, é fácil fazer que é o difícil, vamos ver depois se nós conseguimos mandar um RL ali mano Eu também tava vivo o esticador ainda Eu queria mandar um, ah, corno, só acho que não tô com a moda pra dar uns tiros Eu ia mandar um quebrão não Não, eu saio Meu murcho mas saiu É, sai mais ou menos, eu tenho medo dessa coisa, muito leve Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tô Tchau, tchau. Tchau.